Clicar Semi Novos está aqui na Fora de Tempo com muita promoção para você. Fique ligado, se você está procurando um seminovo, vai encontrar, hein, Hernani? Com certeza. Se não encontrar aqui, não encontra em lugar nenhum mais. Vamos de promoção? Vamos de promoção? Vamos começar com esse Uno maravilhoso. Lindo. 2012. Esse carro é um espetáculo, tá? Tem direção hidráulica, vidros e travas elétricas, roda de liga leve. O preço dele estava R$ 24.990. R$ 24.990. Para o Clicar, nós vamos dar um desconto de R$ 1.000. Esse carro vai sair por R$ 23.990 e pode ser financiado também. Uma pequena entradinha de R$ 7.990 e 48 parcelinhas de R$ 499. Um excelente carro, quatro portas, completo, para a família viajar. Tá aí, ó. Um carro maravilhoso. Ai, melhorou. Estou vendo um K também agora. Exatamente, Karina. O Ford K 2011 vermelho também é um carro maravilhoso, tá? Lindo. Esse carro de R$ 19.990, eu vou conseguir fazer R$ 18.990 para o Clicar. Com uma pequena entradinha e 48 parcelas de R$ 432. É muito pouquinho, né, gente? Cabe em qualquer bolso, né, Karina? Agora, estou vendo um carrão aqui. Esse é lindo. Para viajar no fim do ano. Para viajar com a família. Esse carro é 2011, automático, completaço, com banco de couro, freios ABS, airbag. Só falta falar. Esse carro realmente é um espetáculo. R$ 55.990 é o preço que eu peço no carro aqui na loja, tá? Para o cliente do Clicar, nós vamos fazer nesse carro R$ 53.990, nós vamos dar R$ 2.000,00 de desconto. Maravilha. Não quer pagar vista, quer financiar, guardar um dinheirinho para gastar no final do ano? Me dá uma entrada, tá? Pequena de R$ 23.990, que pode ser seu carro semi-novo, uma moto, qualquer coisa que você tiver que a gente consiga absorver como entrada. E você vai pagar 48 parcelinhas de R$ 899,00 num carro desse é muito barato. Vale a pena, ainda nesse telefone da loja. Avenida John Boyd, um lope número 375, nosso telefone é o 3344-2800. Fora de Tempo, vem para cá. Vem para cá. Clicar Seminovos está na Fora de Tempo com uma linha especial. Se você gosta de Focus, presta atenção no que o Hernani tem para te apresentar. É, isso daqui que nós vamos mostrar agora realmente são os nossos bibelôs de luxo, né? São Focus, linha especial, linha premium, né? E uma novidade muito grande. Hoje a concorrência anuncia bônus, né? Taxa zero, tudo isso, mas para a linha 2014. A Ford realmente está bastante agressiva e para esse final de ano ela separou a linha 2015 com R$ 5.000,00 de bônus. Então qualquer Focus desse daqui que a gente está mostrando tem R$ 5.000,00 de bônus. Que maravilha. E taxa zero. Tem para escolher, né? Tem para escolher. Prato, preto, branco, cor da moda, lindo. Karina, todas as cores e modelos à pronta entrega. Certo. Lembrando que são carros 2015 já, tá bom, Karina? Podem ser financiados. Financiados. Por exemplo, a linha 2015, nossa, a gente está com 61% de entrada e o saldo em 18 vezes sem juros. Fora os 18 vezes sem juros, você pode fazer em 24 meses também ou 36, com juros bem pequenininhos. Tá. Agora quem quiser conferir toda essa maravilha aqui, vem para qual endereço? Vem para a Avenida John Boyd, um Lop, número 375. E o telefone? Telefone? 3344-2800. Vem para cá. Vem para cá. Clicassem Novos vai falar para você hoje de um novo tipo de negociação do Grupo Tempo. O consórcio desse grupo. Nós estamos aqui na Fora de Tempo. O Hernani vai explicar para você como é que funciona. Isso mesmo, gente. É uma grande novidade do Grupo Tempo, tá? É o consórcio tempo. Onde você faz a sua compra programada para dar de presente para o filho, para trocar o carro. Aí você escolhe a melhor forma. Hoje, com R$452,00 por mês, você consegue comprar um carro igual a esse, que é o novo Ford K 2015, o grande lançamento da Ford. Um carro maravilhoso. Tá bem acessível, né? Bem acessível. R$452,00 por mês. Hoje, quem é que consegue guardar? Ninguém consegue. Exatamente. E você não consegue guardar, né, Carina, esse dinheiro. Exatamente. Então, você tendo investimento, você vai pagando, pagando, pagando. É contemplado. Compra um carro desse zero quilômetro. E uma coisa muito interessante do consórcio tempo é que nós temos uma mega assembleia. Essa mega assembleia, ela contempla até 30 consorciados em apenas um dia. Muita gente. Muita gente. E realmente, assim, é um diferencial muito grande que a Ford tem para as três bandeiras, tá bom? Ford, Volks e Fiat. Então, você que não conhece ainda o consórcio, vem pra cá. Posso passar o endereço? Claro. Avenida John Boy do Lop, número 375 e o nosso telefone é 3344-2800. Aproveite. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.